Fala galera, Rossok trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando The Triceratops em meio a esta gigante manada e família The Triceratops e também Diabloceratops. Temos alguns outros dinossauros aqui em volta como o Camarassauro, tem o Stegossauro que está infiltrado aqui. Tá chovendo bastante também, então a gente tem que cuidar para um raio não cair em cima da gente. Opa, estão fazendo a barreira aqui, vamos lá. A gente tem que cuidar que a gente tem os filhotinhos. Aí ó, pode vir agora Tiranossauro Rex, vai encarar os nossos Triceratops. Morri! Tiranossauro Rex atacou ali o Uta que estava desprevenido. Caraca! Quem diria né, atacou outro carnívoro que estava dando bobeira e já era. Temos dois ninhos aqui, como eu havia falado a gente tem os filhotinhos, até temos este filhotinho aqui de Triceratops, também tem esse aqui escondido. São dois ninhos de Triceratops na verdade, dois ninhos nossos e um ninho de Diabloceratops. Os Tiranossauro Rex também fizeram um ninho que está bem ali ó, bem do nosso lado. Espertinhos né, porque eles tem nós como comida, como rebanho, para abastecer eles né, mas não vai ser muito fácil. Ali também tem um Diabloceratops escondido, além do filhote dele também estar ali. Vários dinossauros né, olha ali ó. Agora o Diablo está indo buscar ele provavelmente, o filhote. Ele está escondido para lá, ou se não se perdeu. Será que ele foi devorado? Nossa, caiu outro raio por aqui. Será que ele foi devorado? Coitado. O cara perdeu o filhote né. Bom, vamos já deitar aqui. Ficar recuperando um pouquinho. Daqui a pouco pode ser que venha mais algum filhotinho, não sei, mais alguns ovinhos. Na verdade eu vou deitar bem do lado aqui para proteger os nossos filhotes. Vamos lá. Aqui ó. Perfeito. Aqui do lado, Deboinha com eles. O Camarassauro foi embora. O Stegossauro ainda está aqui no meio. Pelo que parece, alguns Triceratops estão indo embora. Não estão indo para lá, aliás, não sei o que ele está fazendo. Deve estar procurando comida na verdade. Eu fui feir para comer. Vamos ficar por aqui né, descansando pelo menos. Depois a gente vai comer. Aí, agora os nossos filhotinhos já estão bem. Por enquanto, lá está acontecendo um ataque. O Carnotauro passou correndo, tentou morder eles. Eu estou aqui defendendo né, enquanto os outros vão lá tentar impedir os carnívoros de chegarem próximos. Tem até um herreiro que eu estou vendo aqui. Olha, os filhotinhos estão acolhidos ali um para o outro. Fiquei em pé aqui. Vamos estabelecer a proteção, porque agora ficou séria a coisa. Acabou de chegar dois Spinosauros. Como já tinha ali os Tiranossauros Rex, pelo menos agora só tem mais um. Chegou dois Spinos, ficou mais complicado. Ali também está voltando o Camarassauro junto com também, eu acho que Triceratops. Eu vou ver. E olha ali ó. Olha ali, olha ali ó. Acho que eu já vou expulsar. Vem, 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 vem. Vai, vê se chegar muito perto. Não, 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 não. Não, 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 não. Nossa. Nossa. Eu vou me culpar muito agora, sério. Eu sei que não era minha responsabilidade, porque eles não eram os meus filhotes. Mas eles eram parte da família. Nossa, os dois, galera Eu saí justamente pra tentar impedir O Carnotauro de se aproximar Ele tá tentando pegar o filhote Proteger pelo menos esse aqui Ficar deitado Caraca, galera, sério Meu coração agora Se quebrou completamente Na moral Nossa, na moral Ah, galera Sério, vocês não imaginam a culpa Que eu tô carregando Tipo, não era minha responsabilidade ficar aqui Eu que decidi ficar e tentei ir pra cima do Carnotauro Justamente pra expulsar ele Mas como o Carnotauro é bem mais rápido que a gente Ele acabou pegando os filhotes Os dois ainda, com uma bocada só Galera, tô me culpando muito, sério Me sinto potente agora Bom Só resta agora eu deitar aqui do lado Sentar um pouquinho Descansar E aí depois, né Tentar proteger agora com tudo Pelo menos aquele Diablo Ceratops ali Aí a gente vai defender a todo custo Não quero saber agora Espinossauro Não quero saber Tô chegando nem perto, véi Nem perto Nem perto Chegar perto Tu já era Babal pra gente Olha ele passando aqui Olha a coragem Olha a coragem Olha a coragem Ah, mas eles querem pegar aquele carnívoro lá Beleza Pronto Olha ali, galera Nosso filhotinho aqui Diablo Ceratops Vamos ficar com ele Esse aqui a gente vai ficar em cima Quase Vamos ficar aqui junto Esse aqui com certeza Não vai escapar da nossa proteção Ó, o Espinossauro acabou de expulsar o Alossauro O pessoal ainda tá aqui em volta Tão lamentando, claro A perda dos filhotes Eu não entendi Por que que Todo mundo foi Se não fosse eu ficar pra trás, aliás Os filhotes aí sim Já teriam sido eliminados muito antes Só eu fiquei Eles foram tudo lá pra frente Lutar com os tiranossauros Que estavam atacando Lá na frente Aí só eu fiquei atrás Só eu não tinha como defender todos Claro que Teria sim, né Mas provavelmente seria A minha eliminação Poderia vir além de um Carnotauro Poderia ver Opa Vamos sair daqui, né Ver se ele se alimentar Ele tá comendo a carcaça Do O filhotinho ali saiu correndo Ele tá comendo a carcaça aqui Do Do outro filhote, né Que foi abatido Eu acho que tem mais um Vem pra cá Fica junto aí, pequeno Não sai de perto Ó Tô escoltando ele aqui Tem outro filhote Mas eu acho que o outro filhote Já faleceu Coitado Tomou mordido Ah não, ele tá aqui Ainda bem, ó Ele tá bem, ele tá bem Tá de boa Opa, vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá O cara chegando perto É aí, ó Come outro comidinho aí Beleza Tô ameaçando agora Os Espinossauros Perfeito Já estavam muito aqui ao redor Ainda mais com o Ninho A gente fica mais agressivo Vai pra lá Isso Beleza Agora estão correndo aqui Os Espinossauros E os Gigas Aquele Carnotauro Ele vai ver ainda Eu vou pegar ele desprevenido Ele vai tomar só uma Isso se os Espinossauros Não pegarem ele primeiro, né Tem isso também Ó, tá ameaçando ele agora Deixa eu ver se tá tudo certo em volta Tá Ó Ameaçado Ele ficou parado Tá perplexo de medo O Giga ali atrás Ih, eu acho que o Giga vai pegar Deixa eu só dar mais uma ameaça Pronto Isso Eles estão de olho naquele Carno O que será que vai rolar? Será que eu vou pegar ele? Tô tudo em volta dele ali Ih, rapaz O Carno ali paralisou de medo O Geraldo tá em volta Vamos comer ele provavelmente Deixa eu deitar aqui Pronto Deitado Acabaram de eliminar o Carnotauro Lá, ó Deram uma bocada nele E agora os Espinossos Tô aqui em volta ainda Ameaçando O Camara tá Muito bravo Não sei porquê Provavelmente alguém Deu uma mordida nele Enquanto isso O Carnotauro já foi vingado Eu não consegui vingar Mas ele acabou falecendo lá, ó Devorado completamente Quero ir pra cima Daqueles Espinos ali Se eles chegarem muito perto A gente Desce a chifrada neles Ó o avinho ali, ó Ih, ali o avinho Ó, que bonitinho Tá ali em pé De boa passeando Tranquilo Enquanto isso Tô devorando a carcaça Do Carnotauro Os Espinossauro Tão em volta aqui Mas já tão descansando De novo Tá vindo mais um Espinossauro lá Provavelmente Que o Espinossauro Pode tá faminto ou não Não sei Mordeiro O Camaraçaura Ele tá todo mordido Aqui, todo sanguentado E beleza Vamos deitar aqui Os filhotes também Ali no ninho também Todo mundo protegido Tá tudo certo E os Espinossauro Tô voltando, peraí Não vou voltar, não Não vou voltar, não Vamos pra lá Vamos pra lá Se chegar muito perto A gente já É a cabeçada Aí, ó Beleza A gente é meio Depois que eliminaram A sociedade, galera A agressividade 100% aqui Nem chegando perto mais Ih, pegou Coitado, pegou Errou ainda Vamos catar O coitado A ave A gente não pode fazer nada Tem que deixar Tem que fazer Cataram É, agora eu vou se alimentar Pelo menos tem comida Bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então, espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom A gente vai ficando por aqui Valeu E até mais E tchau Fui Tchau 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 Tchau